Você vai para uma prova, seja de 10, 5, 42 quilômetros, 100 quilômetros, você já tem a sua estratégia planejada, já sabe como que você vai correr, o que você vai correr, o ritmo no qual você vai correr. Dentro disso, você também já tem consciência que existem pessoas que correm mais rápido ou mais devagar do que você. Então, nesse quesito, e normalmente a gente tendo a consciência de que há um funil na largada, no posto de largada é um pouco fino, não dá para todo mundo ir ao mesmo tempo, do mesmo jeito, e até mesmo porque, como falado anteriormente, pessoas correm em ritmos diferentes, para evitar que pessoas se atropelem, que tenham cotoveladas, que tenham bate-bate, empurra-empurra, e que alguém acabe se machucando, é interessante você se posicionar de uma forma no qual você saiba qual é o seu ritmo, que você está próximo a pessoas que estão no seu ritmo, que vão sair na mesma velocidade que você na largada, evitando as cotoveladas, os atropelos, os tropeços, para que as pessoas não se machuquem. Até mesmo porque, se você é um cara que vai correr num pace de 6, na boa, você vai fazer uma prova de 10 quilômetros, você tem plena consciência que tem pessoas que correm para um pace de 3,30, que correm para um pace de 4, 4,30, 5, 5,30, ou seja, tem muita mais gente que corre mais rápido que você. Se você for lá para frente do posto, na largada, você pensa o tanto de gente que corre mais rápido que você que vai estar posicionada atrás de você. Então, essa pessoa vai vir muito mais rápido ao seu encontro, nesse funil, nesse local apertado. Então, além dessa pessoa poder esbarrar em você, te derrubar, qualquer coisa nesse sentido, você ainda está atrapalhando o outro. Então, vamos lembrar que tem um outro que está mais rápido? Então, para a gente evitar a fadiga, se posicione de uma maneira mais adequada. Normalmente, as provas vêm evoluindo nesse sentido, que elas colocam lá. Se você vai fazendo um pace de 4, se você vai fazer um pace de 4,30, vai balizando essa largada, justamente para que as pessoas tenham uma consciência melhor para se posicionar. Então, seja consciente, crie essa consciência para os outros, para a gente ter uma corrida mais saudável. Esse é um ponto, é você se posicionar da maneira adequada com o seu pace, que você vai fazer. Segundo ponto, a corrida tem seus momentos, tem sua alegria, a euforia que você está ali e muitas vezes a gente quer registrar isso, a gente quer viver isso, a gente quer sair bem na foto, que tem um fotógrafo tirando. Então, até mesmo nós tiramos as nossas próprias fotos, quando você leva um celular, leva uma máquina fotográfica para tirar selfie, para filmar e tudo mais. Mais uma vez, você tem que lembrar que você não está sozinho na pista, na sua prova, na rua. Tem pessoas passando por você, tem pessoas à sua frente, então é interessante você lembrar disso. Pô, vai tirar uma foto, você abre o braço de uma vez e pum, acerta o cara que está te ultrapassando, está passando do seu lado. Você fecha o caminho dele, você vai querer lá abrir o braço para tirar a foto, para ir correndo. O fotógrafo está ali à direita, você está lá do lado esquerdo da pista, você sai cruzando a pista, cruzando a frente de todo mundo, só para sair na frente da foto. Então, na câmera, que isso acontece muito, principalmente na São Silvestre, cara, é desagradável. Tem gente que não quer ser espremida durante a prova. Por que você vai espremir o cara só porque você quer sair na câmera? Você quer sair na câmera? Viu a câmera? Já vai lentamente se posicionando para ir à frente da câmera. Evite braço largo para não bater em ninguém. Ou se for fazer isso, perceba, olha para trás, olha para ver se tem alguém que você possa atrapalhar para, mais uma vez, evitar a fadiga durante a prova, tá bom? Ou seja, evite movimentos bruscos, largos, sem você perceber se você tem alguém do seu lado. Terceiro, o ponto de hidratação. É um ponto muito importante. Então, você sabe, normalmente, no início, você tem lá o manual do atleta, você sabe em que ponto, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 2 quilômetros, onde vai ter o ponto de água. E você, durante a prova, você vai visualizar onde está a mesa da água. Dentro da sua estratégia, se você vai beber a água ou não vai pegar a água, é interessante que você se posicione mais próximo ou mais longe da mesa. Justamente mais próximo, para você ir em uma linha reta, buscar essa água, evitar de cruzar à frente dos outros. E da mesma maneira, se você não vai pegar a água, para você não ficar à frente de quem quer pegar a água. Então, você continua correndo, fazendo a sua corrida de uma maneira mais suave. Pô, tem o que tem de gente que vai pegar a água e, pô, estou lá do lado direito da pista, a mesa está do lado esquerdo da hidratação, o cara vem cortando, ó, agora tem que pegar a água. O cara vai lá e cruza quase que perpendicular à mesa de água para pegar. Pô, é muita gente que você vai trabalhar, você causa um desconforto muito grande. E para que causar desconforto nas pessoas? Vivemos em sociedade, vamos viver em harmonia. Então, vai pegar a água, já se desloca, já fica na reta. Até mesmo para a sua corrida ser menos cansativa, você ficar correndo em zigue-zague, pega a água, sai da água, vai reto. Faz sempre a tangente na sua corrida. Então, evite justamente cruzar à frente dos outros para pegar a água. E por último, o quarto ponto, que seria o descarte da sua água, da sua comida, do que você vai fazer. Pegou a água, vai comer junto com a água, que é até interessante para facilitar o seu gelzinho, o que você for fazer. Na hora que você for descartar, por favor, não descarte do lado o seu copo, porque você vai jogar o seu copo, alguém pode vir e pisar, pode escorregar, atrapalhar. Pegou o gelzinho? Primeiro, pegou o gelzinho ou a água, procure um lixo. Veja se tem um lixo perto, próximo a você. Se não tiver um lixo próximo, tente guardar isso num bolso do casaco, bolso da bermuda, bolso do short. Não tem como guardar no bolso do short. Vai ter que jogar mesmo o lixo no chão, que não é aconselhado a fazer isso. Cara, mas joga longe, não joga no pé, não joga na pista onde está sendo corrido, joga na calçada, ok? Para evitar que alguém pise em cima, tropece, escorregue, que atrapalhe a pessoa, que acerte a cabeça da pessoa, que assim seja. Beleza? Mas procure sempre jogar na área de descarte, nos lixos. Beleza? 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 Beleza?